Fala galera da Brother Games, tudo tranquilo pessoal? O vídeo de hoje será novamente sobre o Sharded 2 Among Thieves Mas eu acho que hoje será mais legalzinho que eu farei um spoiler do Sharded 2 Iremos aqui para a última fase, Tree of Life Eu não vou colocar no hard porque o nosso tempo é curto E eu não tenho muito tempo para ficar morrendo várias vezes no vídeo Vou colocar aqui no very easy mesmo para eu passar esse negócio rápido Eu zerei ele no hard Então vamos ter que salvar aqui, criar um save, vai aí mesmo Bom, como é um spoiler e eu não tenho tempo para ficar morrendo o tempo todo Eu coloquei no very easy para eu passar tudo rápido e mostrar para vocês rapidamente o final do jogo Acabamos de sair de um tiroteio ali E mandaram uma granada, esqueci o nome do amigo deles no início, traidor E jogaram uma granada e a Helena se machucou Então a Chloe vai ficar aí cuidando da Helena Enquanto o Neish vai atrás do Lesseric Que é o vilão da história Vou pular aqui essa apresentação porque eu não sei quanto tempo eu vou levar para passar essa última fase E nosso tempo é curto Galerinha aí do blog, vou pedir enquanto carrega aqui esses loading demorados do Uncharted 2 Participe aí da nossa comunidade do Urkut, eu vou dar uma organizada nela E siga-nos no Twitter Galerinha aí cada dia mais me seguindo no Twitter, tá achando bem bacana Vou começar a postar coisas lá também Mandar um abraço aí para o Babu Babu é um amigo meu aí, gente boaça Também tem um blog E também faz vídeos E também eles estão até concorrendo uma vaga aqui para o blog Mandar um aluno aí para o Babu Fala Babu! Bom, aqui eu estou adentrando na floresta Indo atrás do Lesseric Para quem acompanhou a história, essa pedra azul aí É a pedra, não sei como dizer Mas seria o que eles procuravam o tempo todo Seria algo da imortalidade Shambhala Stone Alguma coisa assim Resina Várias coisas assim que eu não sei explicar Que eu entendo, mas eu não sei explicar Não sei se você me entenda Ficou meio estranho Bom, tá aí o Lesseric Ele bebe a água ali E começa a ficar forte E sente o cheiro do Drake Drake Nate, que é o nosso personagem Vocês podem ver que ele tem uma mancha no rosto Ele bebeu a água E todas as feridas dele foram saradas Muito bacana Quem dera se existisse uma água dessa, hein Agora o Drake bota a cara Dá uns pipocos nele E ele continua vivo E durante o jogo, quando você atira nas pedras azuis Elas explodem E quem tá perto morre na hora Agora olha só o que ele vai fazer Atirou ele na pedra Explodiu, matou os soldados todos A água ali pegando fogo azul Da resina Ele achando que já acabou, né Mas a Lesseric já tá levantando lá novamente Você deve estar brincando comigo Sem nenhum arranhão linda Estrala os ossos Bom Agora pra matar ele não é muito difícil É só um joguinho de Gato e rato Eu corro, ele vai vir atrás de mim Cadê ele? Eu ativo nas pedras E o Nile também Ele vai acabar aos poucos perdendo a força Aí ó Atirei na pedra Nile Uhra Eu não posso passar aqui perto não Já atiro na outra E vamos atirando nas pedras Até ele ficar ferido Aí atirei novamente O próprio elemento que ele bebeu está Digamos Atacando ele, né Não sei se ele seria o meio certo O termo certo pra dizer Mas a gente mata ele assim Atirando nas próprias Pedras Hum Agora ele começa a apelar Começa a mané Três, quatro, cinco Granada de uma vez só Porra Tira, tira, tira Isso Eu dei uma granada ali pra ele Ai eu caí Cara chato Nem no véu e isso O cara morre fácil Passou o perrengue Passando esse cara aqui No hard Bom, agora ele vai vir pra cá Ter essa pedrinha aqui Vai dar pra tirar Atirei lá de trás Ele também Foi ferido Vou atirar nele aqui agora Na hora que ele vier a passar de novo Vai, corre, 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 corre Aí foi O cara tá com força nem pra apertar o gatilho da coach ali Pra vocês terem uma noção Jogo bem real Só faltou aqui agora Aquele sensor do play 3 Pra ficar mais emocionante ainda Essa batalha travada É isso, garoto Não com pressão Sem misericórdia Faça Ele não vai matar o Lazaric Mas outras pessoas virão Mas outras pessoas virão Mas eles vão Aí essa galerinha do mal E esses monstrinhos ali Olha que bonita Que gracinha Olha que gracinha Gente Olha que divertido Esse povo aí do mal Pra matar aqueles bichos ali Nossa senhora É uma hora Cada um pra matar Aí ele terminou ali já Agora eu tenho essa Pequeno desafio aqui Pra sair correndo Enquanto tá tudo sendo destruído Praticamente né Opa O que eu fiz Morri Nossa senhora Então vamos de novo Nossa senhora De novo Eu fiz a mesma bosta Nossa senhora De novo Brincadeira Bom galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse spoiler De Uncharted 2 Esse jogaço aí Quem tem Playstation 13 E não tem esse jogo Dá uma olhadinha aí No nosso tutorial De como comprar jogos de fora Porque Vai ajudar bastante E você vai comprar esse jogo aí Por mais ou menos Cem reais Noveenta e cinco Por aí Tem uma pequena diferença Uma pequena diferença aí Dos preços No Brasil né Quando eu fui comprar Um chart de aqui no Brasil Estava Cento e cinquenta e nove Cento e sessenta e nove Como eu comprei Em época de Natal Eu comprei por cem reais Mas eu demorei Demorou dois meses Pra chegar pra mim Mas isso já acabou As encomendas estão Sendo entregues normalmente Em três semanas Você compra o seu Jogo por fora E Chega sem problemas E economiza um pouquinho né Então é isso aí galera Espero que vocês tenham mostrado No nosso vídeo comentário De um chart de dois Não deixem de visitar Nosso blog www.brothergames.blogspot.com Quer dizer Blogspot não Só .com agora né Valeu galera Viva 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 Obrigado.